Fala galera, boas-vindas a mais um Deft Review aqui no canal, lembrando pra mandar Deft Review aí, pedi só conferir lá no Apoia-se e valeu Thiago que mandou esse, então P1P1 de Firexia, nossa rara Espinoderma, variaçãozinha da Blastoderma ali, incomuns, V-Section Evangelist, acho que é um incomum que chama atenção, né? E as comuns também fraquinhas, tem o Duelista, lembrando que você assistiu, você ouviu nosso último episódio de 23 Mágicas, a gente fala um pouco sobre isso, então não deixe de conferir lá, qualquer feed de podcast mais perto de você, aí tem Hivemaster, eu gosto bastante também, mas enfim, eu acho que pequeno Espinoderma e Evangelist, né? Evangelist é um pouco mais difícil de trabalhar, Espinoderma eu não acho que é tão forte quanto eu achava no começo, tá? Mas acho que ainda é o pique, ainda é muito grande, tipo 5-5, só vai conseguir fazer um estrago, entra com óleo e tal, mesmo sendo duas verdes, eu achava ela melhor no começo do formato do que agora, tipo se tivesse uma comum premium, tipo Choros, Ovo Hacker, que eu até preferia, mas vamos de Espinoderma, Pique 2, ó, Vohack falando nisso, é, eu acho que aqui você segue de Vohack tranquilamente, tem Rebel no pack, tem Attendant no pack, tem Shepard, tem Ambassador, bastante coisa forte, mas eu pegaria Vohack pra continuar na cor, né? Com duas cartas verdes sólidas, aqui tem Ravager, maravilha, já tem uma carta de óleo, queria suave pra Ravager, Butterfist, então, aqui eu não concordo, porque se for pra pegar uma carta de outra cor, Ravager é muito superior, sabe? Mesmo Butterfist sendo um deck, sendo um drop 2, é, eu acho que o upside do Ravager é muito alto, você já tem uma carta de óleo, você consegue pegar mais carta de óleo, isso aqui é outra coisa enorme pra você botar na mesa, eu acho aqui que é um engano, se pá, eu não sei, eu prefiro no Ravager, mesmo Butterfist seja um drop 2, se for pra ir na mesma cor, porque essa carta é muito premium, é muito premium, demanda muito mais que Butterfist, né? Mas aqui é a primeira coisa que eu discordo, aí, bom, independente aqui se você pegou ou não, não muda muito, tá vendo, já tem outro Butterfist, você não vai ver Ravager mais no pack, tá aí entre Ravager e Mobilizer, eu acho que você ainda pega, entre Butterfist e Mobilizer, eu acho que você ainda pega Butterfist aqui, Ahn, o que que a gente tem aqui, P3, Dota Cackler, aqui já tá muito pra trás, já, não tem muita coisa boa, né? Tipo, tem o Rato, ok, Raptor, ok, Testament Barrel, ok, eu não sei se pega com o Dota Cackler, eu não tenho nenhuma carta verde, esse pick é um pouco mais preocupante, pra onde você vai? Eu gosto do pick do Ravager, porque mesmo que você tenha, digamos que abandonar o verde e ir pro azul, você ainda pode splachar ele no seu deck, sabe? Ou vice-versa, vai abandonar uma cor. Eu acho que ainda pegaria Cackler, tenta, ah, Raptor é muito bom, é, esse pack é Raptor, mas é difícil esse pick aqui, hein, acho que tem Raptor e Cackler. Ahn, Duny Mover, já parece que vai ter que fazer alguma coisa em múltiplas cores aqui. Tá meio osso, isso aqui é uma carta de óleo, mas não é uma carta de óleo confiável, Aspirant, que é nesses deck, tem um terreno. Caralho de Surgeon, eu já, eu não acho que essa carta é aquelas coisas, mas eu já perdi pra ela, já. Nossa, Immobilizer, pick 8, sem respeito. Hum, aí tem um reservor, aqui tem um reservor, aqui tem um reservor, mobilizer, não sei se você quer Insight ou Cackler, por que ele é reservor? Aqui eu acho que Whisper of the Dross, eu vejo Aspirant. Você pode pegar Aspirant pra especular, porque ela ainda é uma carta diferente, sabe? Bom, aqui você tem Splitter, Expanse, Slinger. Olha, bastante coisa, hein. Acho que iria de Expanse, eu vejo um múltiplo que você tem que esplashar alguma coisa aqui. Hum, talvez é um múltiplo que dá mais opção. Ah, I of Malkator, na real, tem um múltiplo que você joga de UR e de AI, né? AI. Ah, eu não ia de Communion aqui e tal, eu vejo um múltiplo que você usa essa trick. A Communion nem tanto. Principalmente depois de ouvir o Greg Hatch falando dela. Tá. Então, Pack 1. A gente tem aqui umas cartinhas azuis, umas cartinhas, tipo, umas cartinhas azuis muito média, medíocre, Criam umas cartinhas vermelhas, mas Reservoir funciona legal com o Surgeon e com o Mobilizer, né? Raptor, aí tem o Spino Dermium, o Vohack, tá? Eu não acho que você tá sólido em nenhuma cor agora, viu? O que você falou no e-mail, precipitado a ilha pra azul, devia ter pelo menos mantendo o vermelho depois de outra cor. É que o problema é que aqui você estaria, tipo, pegando Cackler Pix-5, né? Ao invés de Raptor. E depois você podia pegar Duny Mover. Mas depois você ia pegar Aspirant, sabe? Eu acho que tá muito atrás, tipo, Aspirant, Surgeon e Cackler de Raptor. E aqui você ia querer pegar Immobilizer, né? Pegar Splitter. Eu acho que é como se você tivesse tido muita opção aqui, sabe? De ficar no vermelho. Mas vamos ver o Pack 2, né? Não, Sheldred. Falou que não tinha nada no Pack. Tinha Ossification, que você pode Splashar. Se você quer uns Prisma, sabe? Eu pegaria Ossification aqui. Eu nem ia uns 40 Gemas, não. 40 Gemas não faz falta. Eu com certeza pegaria Ossification. E talvez baixaria Ossification. E Shrattel Slinger é bem jogável também. Se você não quer pegar Ossification. Deixa alguém ficar muito feliz. Você considera ir pro Deck da Sheldon? Eu acho que não. Você tem Aspirant. Você precisa de Autos Proliferate. Mas você não tem Drop 2. Não sei se você considera usar Sheldred. Mas eu pegaria Ossification ou até Slinger. Ao invés das 40 Gemas. Tá, Retrofeater. A gente começa a conversar. Pensando em fazer um Deck de Artefato agora. Boat Charge. Ok. Apesar de não ser um Artefato. Mas tem Engraver. Não sei se é exatamente o Deck de Artefato ou de óleo. Mas vai terminar incidentalmente com Autos Artefato para usar o Retrofeater. Vou pegar o Engraver. Trawler Drake. Trawler Drake é fracão. Mas já tem o Reservor. Quem sabe. Dose é osso né, Prisma, tem Meldy Webstrider também, ok, eu tenho achado viu, é uma criatura que não é uma, que não é uma criatura também é um artefato, Meldy Webstrider parece uma cola legal até para esse deck, que parece melhor que Prisma Dose, Dose é muito pai, Dose é muito osso, Marca Tours Watcher, agora você já tem Retrofeater, eu não acho que a Kimera é muito jogável, eu preferi o Watcher aqui, Kimera deixa muito desejar, Watcher é um Drop 2, tipo você tá faltando mais um, não acho que você quer usar Sacrifice, e é muito bom com Retrofeater, pode desabrir em The Ending, talvez seja melhor especular no King Smith, que também é bem usável, se você tiver vários deck de Ice, se não tiver muito Drop 4, você pegou Verdation Steward, tem um mundo que você joga de, sei, eu acho que tá bem locado no azul aqui, se pá, tenho certeza, ainda tem um mundo que você usaria esse Steward, jogaria do que, de Simic? É, tipo, Engraver, 2 Waterfist, Volt Charge, Kimera, Versp, Noderma, Volhack, Steward, tá beleza, eu vejo um mundo que você joga de Simic, mais do que você joga de King Smith, né? Mas essa é a Fitter agora, né? Vamos botar Experiment no deck, também é legal com Retrofeater, também é legal com olho, acho que é melhor que a Skull Bomb, agora que você pegou a Kimera, você quer Skull Bomb, mas é, dessa desejar, Maze Skull Bomb, interessante, aqui você tem a Surgical, eu acho que é o Peek, pode usar o Destiner Seer, é ok, o Splitter também é ok, acho que são um pouco melhores que o Prologa, é ok, Raptor, ok, é, azul tá bem aberto, velho, não acho que nem, eu não devia ter ido pra azul, tipo, pega Seer, pega Certo barato, hum, nossa, mas tá dureza esse Spee aqui, tá dureza, bicho, Tiver stand, como é que tá o clima pra jogar de Simic, eu não tenho certeza, nossa, tá bem sólido no Izete já, pega Butterfish e vai embora, War Whip e adapt, outro Reservoir, não sei se você quer 2, não sei nem se quer o primeiro na verdade, War Whip aqui também, acho que é meio, talvez Surgical, seja a melhor carta aqui na moral, você sabe que isso aqui vai roletar, né, você pode pegar Shrapnel Slinger e roletar Surgical, Adaptive, é, tem esse mundo aí que você joga de verde também, mas eu não acho mais que você joga de verde não, Chrome Prowler, da hora, acho que Chrome Prowler é melhor que a Dose, porque você tira uma criatura por um turno e ainda tá batendo, você pode comer alguma coisa, tô muito na onda de Dose não, acho que você quer artefato pra brigar seu olho, sabe, a Dose não é artefato, tem esse problema, outro Watcher, Alabarda, legal, Slinger, nossa, não gosto de Slinger, eu acho que Slinger é muito melhor do que parece, tá, nesse formato, porque incidentalmente tem vários decks que usam artefato, já que é um drop 2 quando você precisa, é um artefato pra ligar a sinergia de artefato, e ainda é tipo uma salvação contra o criador de artefato, contra artefato em geral, tipo, tem um monte de equipe, tem um monte de coisa tensa, no main deck, eu acho que isso aqui dá pra pegar um pouco mais alto, Volt Charge, Seer, que roleta, Escape, Algry, mais eu acho, aí, Surgical voltou, não sei, o que você tem exatamente pra usar os dois Reservoirs, sabe, o Reservoir eu comecei a formar, tô achando que ia ser tipo, tudo, mas, hoje em dia eu nem quero mais pegar essa carta, na moral, que a gente terminou aqui, é então, você tá usando o AI, mas quantos artefatos você tem? Começa aí, dois, três, seis, seis, sete, nove, doze, começa aí, AI é muito pouco doze, você quer ter tipo, quinze, dezesseis, dezoito, vinte e três, sabe, Seu deck de arm of cator quer mais artefatos, então talvez eu começaria tirando AI, botar Raptor, saca, e se aproveita melhor as Reservoirs, eu acho que você precisa de Glystner Seer também, que funciona bem com Reservoir, para o bagulho, para você tirar de graça, então deixa eu, dezesseis terreno, galera sabe o que eu penso disso, né, mas assim, tenta botar Seer e Raptor, tirar um AI of Malcator, outro Feater talvez dá para usar, né, isso aqui é muito, perda de tempo, né, tipo, cantripzinha, pá, mas é, espaço tem que usar, eu não acho que isso aqui é a Terramorphic, hã, Fischer, talvez você precisa de Fischer para fechar jogos, não tenho certeza, vamos bater Fischer aqui, espaço, ok, tem o plano de fazer as Fischer infinitas, é que você não tem tanto jeito de gastar o óleo bom, né, para ficar botando ficha, não sei se essas fichas seguram tanto agora, sabe, mas eu queria ter uns, acho que isso aqui dá para você usar, o que tem de payoff de mágica, não é que não tem muita coisa, ganha um óleo aqui, se você ganha coisa na Surgeon, na Quimera, isso aqui não é ruim, sabe, mas é, 16 tendo com os dois do Unimover, tirar uma carta, do Unimover, eu não gosto de Dose, mas se você precisa também, mas eu acho que você quer o Seer, se não quer, se tem essas paradas aqui para blocar, é que o Seer é muito bom, se for no Reservoir, se for no Reservoir, se for no Reservoir, mas enfim, é, a mudança que eu faria com certeza, seria tirar o Eye, de resto eu não tenho certeza, mas acho que não usar Expanse aqui, está correto mesmo, com dois do Unimover, talvez você nem que essa fornalha, viu, essa é a verdade, talvez, só que é um terreno básico no lugar, 15 land, eu já acho que é um pouco demais já, um pouco exagero, talvez tirar um Reservoir mesmo, não sei, talvez piora muito, fica aí a dúvida, eu realmente não sei, é algo, mas é isso, Thiago, eu acho que a cor, era para ser azul e vermelho mesmo, só teria feito coisas diferentes, tipo, talvez dava para você ter maximizado, mais uma coisa ou outra, um deck mais maneirinho, mas acho que a questão da cor, foi isso, é só as cartas mesmo, mas você moveu bem, para fora do verde, demorou, então é isso aí, galera, valeu, e até a próxima!